Este vídeo é um oferecimento de Frost Games, a sua diversão começa aqui! Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta em Forza Horizon 2 DLC, Storm Island! E bora que bora, continuando exatamente no ponto onde a gente tinha parado, vamos para a próxima corrida! Aqui na nossa Ilha dos Infernos, uou, 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 uou! Em 400 metros, vire à esquerda! Não tem medo de sair, hein cara? Moraria aqui não, cara! Uma louca, tempestade, tempestade, tempestade! Olha lá, um vulcão ali, velho! Vire à esquerda! Em 200 metros, vire à esquerda! Vire à esquerda! Vamos lá, vamos nos inscrever neste evento! Bora que bora! Bora! Opa! Sem chuva! Rampage! Evento 2 barra 3! Será que é isso mesmo? Acreditável! Vimos o sol na ilha da tempestade! Pronto! Deixamos alguns para trás e estaremos entrando aqui na briga pelas primeiras colocações! Vamos lá! Nossa! Será que eu perdi o ponto? Não, né? Primeiro que eu tenho perdido o ponto! De checkpoint ali, né? De verificação! Oh, Justin Bieber, vai ficar para trás, hein, meu querido Vem, acho que é agora Isso não vai ficar na minha frente Tchau, Bieber Cascalho agora Muito, muito cuidado no Cascalho, que derrapa demais Opa, opa, opa Segura aqui Não, a gente vai embora, né O importante também, galera, é que assim O seu personagem continua, né, aqui na DLC A evoluir, então todos os pontos de habilidade e ganho Tudo mais, até o seu dinheiro, seus carros Também você poderá estar usando aqui na DLC, tá O que é muito, muito legal Bom, estamos chegando aqui Em primeiro, mais uma vez Bora finalizar, então Muito bem Vamos lá, tranquilo Seu controle do carro foi incrível Mas as minhas lanternas, não Muito bem Level 108 Já O número de pódios, essas coisas, galera Vão somando, tá Entre os forças também Parece que vocês estão curtindo mesmo a lista de experiências Eu fiz algumas ligações e preparei uma nova lista de experiências Com um novo conjunto de carros e desafios Não, eu não gosto de listas de experiências Eu quase não trouxe nenhuma lista de experiências Então Vamos para as corridas E a final que importa Tchau, Justin Bieber Você vai lá, cara Bora pra próxima corrida Ah, isso Vamos lá Pra última desse Desse campeonato aqui, né Storm Island Modern Holly Evento 3 de 3 Rampage Opa, desculpa aí, galerinha Nossa, que corrida mais maluca, cara Sempre batendo na galera O Bieber tá de novo na frente, hein, Justin Tchau, meu querido Cabe poeira aí Você ganhou um ponto de perícia Muito obrigado Vai mandando mais De 5 Próximo Desbloqueio Agora de 4 Uuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuh Olha, olha o sol que belezura cara, só falta o cheiro, o aroma da terra, o resto desse jogo traz tudo. Esse pulo gigantesco quase fez que eu perder a corrida. Meu Deus. Boa vitória, muito bem. Obrigado. Obrigado. Valeu. Não vamos continuar, não vamos fazer aquele desafio que o tio nunca faz. Também não é essa a minha função. O que eu gosto de fazer. Ah, você tá brincando. É que ninguém sabe exatamente onde. Você vai ter que procurar por ele. Ei, você tá brincando. Um carro lendário na ilha e ninguém sabe onde. Vou ter que procurar por ele. Bom, beleza. Vamos voltar então pro posto O. Alright. O bagulho inteiro pra achar. Beleza. Vamos lá. Quem sabe a gente não tromba com ele por aí. É algum celeiro. Vamos lá. Em 200 metros. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vamos ver nessa casa aqui. Essas casinhas aqui. Um celeiro aqui. Faça a volta quando for seguro. Recalculando rota. É galera, esse daqui eu vou ter que procurar com calma. Quando eu localizar, eu trago pra vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Faça a volta quando for seguro. Você chegou ao destino. Beleza. Inscreva-se num campeonato. Maravilha. Esse a gente terminou. Então a gente pode escolher aqui o Sports Utility Heroes. Putz, só tem esse Scalade, né cara? Ele é lerdão. Vamos ver o que mais a gente pode comprar. O que a gente tem aqui. E aí, Sumido. Aí, minha linda. Nossa, isso é tudo vontade de me ver. Ou isso é tudo vontade de ter o meu dinheiro. 7.1 é aquele Utility. Mas acho que esse, ele vai ter mais estabilidade do que essa Lamborghini Urus. Ou não? Ah, acho que esse aqui é o melhor carro, hein cara? Ah, esse aqui precisa ter a DLC, né? Ah, eu não tenho aquela DLC. Então vai com esse carro aqui mesmo. Vamos buscar aqui então. Um... Divertido. Ah, é dos Simpsons ou alguma coisa desse tipo. Ui. Superman... Nossa, que Superman mais feio, velho. Não. Não tem nada de divertido. Vamos pegar aqui um... Vamos pegar aqui um... De desenho. Ah, meu querido Homer. Meu querido Homer Simpsons, cara. Você sabe que eu te amo a Assassin's Creed mais ou menos. Você sabe que eu amo Homer Simpsons e toda a família Simpsons. Então eu quero a cara do Homer estampado no meu carro. É... Vidente. 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 É isso aí. Salvando. Não desligue o console. Vira a caragem. Claro, claro. Beleza. Esse já foi. Muito bem. Não. Ah, não. Oh, meu Deus. Quase que eu errei aqui. Emprei o pneu off-road. E é isso. Certo, esse é o campeonato esporte Utility Heroes. Escolha uma corrida e vamos nessa. Então é isso, galera. Eu vou escolher uma corrida, mas a gente vai continuar exatamente daqui para o próximo episódio. Aqui no canal. Beleza? É isso. Vai sair logo. Então... Não se preocupem com isso. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até mais. E até mais... E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho